Todas as empresas precisam cuidar do seu cliente, não comprar por dois e vender por um, né? Eu sempre falo que muitas empresas, muitas empresas acham a primeira linha, né? Então, a primeira linha, que é o faturamento, é ego, né? E o lucro é conceitual e o caixa é o rei. Então, a empresa que cuida do caixa, a empresa que cuida em vender com o lucro, jamais irá quebrar. Então, nós temos 36 anos de história, todos os anos lucro. O lucro é o coroamento do trabalho bem feito. Então, nós não trabalhamos por trabalhar, não trabalhamos para ter só a primeira linha, que é o faturamento, mas nós fizemos uma visão da primeira linha, do lucro e do caixa. Então, a Havan entra em determinadas crises, como estamos agora, de uma maneira tranquila, né? Então, toda empresa, eu falo o seguinte, a Havan é uma empresa rica de dono pobre. A Havan é uma empresa rica e um dono pobre. Durante esses 36 anos, nós colocamos todo o dinheiro que nós ganhamos na empresa, reinvestindo na empresa. Ou eu tenho estoque, ou eu tenho contas a receber, né? Ou nós temos bastante clientes para estar com a nossa empresa. Então, eu tenho caixa, contas a receber e estoque, né? Então, quando vem uma crise como essa, a gente segura um pouco o estoque e aumenta o caixa, né? Fica o tempo sem gastar, aumenta o contas a receber, o contas a receber. Então, a Havan sempre está uma empresa sólida. E é assim que todos têm que fazer. Luciano, eu acho que até o Luiz Barça citou essa questão, pelo fato de algumas empresas no Brasil de varejo estarem com a margem muito apertada, na margem de lucro, né? Ou seja, ela tem que vender muito, né? Para conseguir atingir na... O pior, né? O que eu vi nos últimos dois anos, são empresas vendendo com prejuízo. Querendo ganhar o mercado, querendo ganhar o mercado, comprava uma geladeira por dois e vendia por um. Ou seja, todo mês gerava prejuízo, gerava prejuízo, gerava prejuízo. E tomava o dinheiro do investidor. A Havan, nesses anos todos, não tomou dinheiro de ninguém. Porque eu sou 100% proprietário da Havan. Ou seja, a gente só reinvestiu todo o dinheiro ganho na própria empresa. Agora, o que a gente viu com o mercado de capitais, nos últimos dois, três anos, todo mundo querendo investir, porque o juro que você botava no banco era de 2%, é claro que as pessoas vão tentar arranjar uma forma de ganhar dinheiro de outra, aplicando dinheiro. Colocaram dinheiro em empresas, captaram dinheiro, e com essa captação de dinheiro, partiram para ganhar a primeira linha. Esquecendo do caixa e do lucro. E quando vem uma crise, falta o caixa, e automaticamente tem problemas financeiros. Então, eu estou falando isso genericamente, não estou falando o que o Barsi falou. Mas eu acho que nós precisamos realmente fazer um bom trabalho de ganhar o cliente, não apenas pelo preço. Você tem que encantar o seu cliente por tudo aquilo que você apresenta para ele. Então, você tem uma loja bonita, com ar-condicionado, com estacionamento, com variedade, com qualidade, com tudo que você apresenta para ele, e ele vai dizer, putz, esse copo, eu estou comprando com preço legal. Você leva para casa, você deixa o seu cliente encantado, e no final, sobra o lucro, para você continuar reinvestindo. Sem lucro, ninguém trabalha, nem relógio, trabalha sem pilha, ou sem dar corda. Não é isso? Então, saco vazio, não aguenta em pé, ele cai. Então, eu acho que as pessoas precisam saber que a primeira linha não é a coisa mais importante da empresa. Aquilo é ego. Ah, eu estou falando. Você nunca perguntou quanto é que a sua empresa deu lucro, ou quanto você tem de caixa. Todo mundo pergunta, quanto é que você faturou. Incrível isso, eu não. eu sempre me preocupei com caixa, com lucro, e o crescimento tem que ser baseado de que tudo aquilo que eu vou fornecer para o meu cliente seja baseado no contexto geral da empresa. E aí, a gente consegue encantar os nossos clientes através de uma empresa única no país hoje, que é a VAM. o o o o o o o C o o o o Tchau, tchau.